É a casa do Mickey Mouse da Disney! O Mickey Exercício do Mickey! Como vai? Seja muito bem-vindo à minha casa! Hoje nós vamos jogar basquete! Vamos lá pra fora! Venha! Que legal! Vamos lá então! Vamos jogar a bola de basquete através do aro! Quando eu disser três, jogue a bola! Pronto? Um, dois, três! Ah, você conseguiu! Puxa, você é bom em fazer as cestas! Aqui! Eu também liguei! Eu também sou um bolo, mas... Oi, e aí, amigos! Ai, Mickey! Então, quem quer jogar basquete? Eu! Eu! Joga pra mim, Mickey! Epa! Tudo bem! E lá vai! Opa! Ué, o que está acontecendo? A gente não pode mais tirar uma soneca, é? Desculpa, Balfo! Eu acho que eu joguei a bola forte demais! Eu sou mais forte do que eu pensava! Ô, Balfo! Por que você não joga basquete com a gente? Oh, mas é claro, Mickey Mouse! Já faz tempo, mas... Você pode me chamar de cestinha! Ai, que bom! Ai, que bom! Isso vai ser divertido! Ah, meu, eu amo o que eu já quero! Que legal! Mimi! Pega aí! Ah! É toda sua, Balfo! Peguei! Agora, o que eu tenho que fazer é... Uma cesta! Bolas de basquete pulante? Preciso de um tempo! Olha só, Balfo! Talvez se movimentasse mais o seu corpo, você se sentiria muito melhor! Eu sei bem o que vai ajudar! Exercícios! Isso! Ou como eu gosto de chamar? Mickey Exercícios! É, os Mickey Exercícios vão te dar energia e ajudá-lo a ficar mais forte, como o eu! Sabe, tem muitas maneiras divertidas de se fazer exercício! Como pular... Pular corda... Remar um barco... E o meu favorito, andar de bicicleta! Não parece muito divertido, hein? Bom... Mais ou menos. Eu prefiro tirar uma soneca boa e longa, ou que tal sentar numa poltrona confortável? Ah, Balfo! Se você ficar parado sem fazer nada o dia todo, você nunca vai ficar forte o bastante para fazer nada! Então, você vai nos ajudar a mostrar ao Balfo como é divertido se exercitar? E como você se sente bem com isso? Você vai? Legal! Vamos para Mickey Engenhoca pegar os Mickey Objetos! Mickey, 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 Mickey! Mickey, prontos, então vamos lá! O problema agora se coloca! Vamos eu e você para a Engenhoca! Mickey, eu e você na Engenhoca! Oh, tudo! Como eles são vários! Mostre os objetos necessários! Miscar! Buscar! Mickey Engenhoca! Mickey Objetos! Mickey Objetos! Mickey Objetos! Mickey Objetos! Tem um objeto surpresa que pode nos ajudar mais tarde! Mas, por fim, eu vou estar aqui! Alma Explicência! E temos outro objeto! Ameguza! Mas, por favor! Pode ser como oлинense empate! Miguel Compre, joe de novo... Objetos! Meio! Tchau.